Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição com notícias de Brasília. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou a medida provisória do novo Bolsa Família. 700 mil famílias que têm direito ao benefício vão ser contempladas. O governo do presidente Lula retomou o Bolsa Família, programa social que vai pagar pelo menos 600 reais por assistido. As famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um adicional de 150 reais e ainda 50 reais adicionais para cada criança e jovem com idade entre 7 e 18 anos. O ministro do Desenvolvimento Social, Ellington Dias, informou que 700 mil famílias que têm o direito ao benefício e que estavam de fora do programa vão passar a ser contempladas. Elas vão ocupar o espaço deixado por beneficiários que vão sair do Bolsa Família após o governo ter identificado que havia pagamentos para as pessoas que não se encaixavam nos critérios. O ministro afirmou também que a partir do dia 20 começarão a ser feitos os pagamentos já de acordo com as novas regras do Bolsa Família. De acordo com Dias, a ideia do governo ao fazer o desenho do novo programa social é proporcionar pelo menos 142 reais por pessoa em cada casa. Dias acrescentou ainda que o pagamento do Bolsa Família em 2023 terá impacto de menos de 175 bilhões de reais no orçamento da União. Olha, e no evento o presidente Lula disse que o programa é o primeiro passo a ser dado, mas que é preciso muito mais para fazer o Brasil crescer. E esse Bolsa Família, ele é apenas um pedaço das coisas que nós temos que fazer. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Com isso, tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador. E um outro programa, o Desenrola, do governo, que pretende reduzir o número de famílias inadimplentes, deve ser anunciado na próxima semana. O projeto vai facilitar a renegociação de dívidas de cerca de 40 milhões de brasileiros negativados. Cerca de 40 milhões de endividados vão ter a oportunidade de quitar os débitos. O governo deve lançar nos próximos dias o programa Desenrola. Criado para reduzir o número de famílias inadimplentes, o projeto promete facilitar a renegociação para brasileiros negativados. O objetivo é fazer uma espécie de leilão para dar desconto nas dívidas, que vão ser refinanciadas em até 60 meses. Bancos, varejistas, companhias de água, luz e telefonia podem participar das negociações. A ideia é renegociar débitos de até R$ 5 mil de consumidores com renda de até dois salários mínimos. Entre 2020 e 2022, a proporção de famílias endividadas passou de 66,5% para 77,9%, uma alta de 11,4 pontos percentuais. O programa faz parte de uma medida provisória que vai ser enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias. Com isso, o governo federal vai ter autorização legal para intermediar negociações com bancos e também com empresas. Dados da Serasa, referentes a outubro de 2022, apontaram que as dívidas somam mais de R$ 300 bilhões. A maior parte dos débitos negativados no país é com varejistas e companhias de água, gás e telefonia. O governo também deve prever a renegociação de dívidas de consumidores que ganham mais do que dois salários mínimos em condições diferentes. Olha, e atenção para essa notícia importante. A Defesa Civil emitiu um novo alerta para chuva forte para esta quinta-feira em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E em caso de emergência, isso é muito importante. A orientação é que os moradores entrem em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte para São Sebastião, colocando o município em estado de atenção. A previsão é que a cidade enfrente tempestades volumosas, com um acumulado de chuva de mais de 50 milímetros. São esperadas pancadas de chuva acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do estado de São Paulo. Com isso, a Defesa Civil recomenda que as pessoas que estão em áreas mais vulneráveis tenham atenção, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e outras ocorrências relacionadas às chuvas. A orientação é que pessoas que residem nesses locais deixem suas residências e procurem abrigo em residências de familiares ou abrigos disponibilizados pela Prefeitura. Em caso de emergência, devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. A cidade de São Sebastião está em estado de calamidade pública desde a madrugada de domingo do dia 19 de fevereiro, quando a cidade foi atingida por uma tempestade de mais de 600 milímetros e provocou a morte de ao menos 64 pessoas na costa sul, que foram vítimas dos deslizamentos de encostas, enchentes e desabamentos de residências. E eu trago agora as notícias internacionais. O primeiro ministro da Grécia disse que a colisão entre dois trens na região de Larissa, no centro do país, foi uma falha humana trágica. Já o ministro dos Transportes e Infraestrutura do país anunciou sua renúncia. Ele disse que se sentia responsável pela tragédia e que a decisão de sair é um ato de respeito aos familiares das vítimas. 38 pessoas morreram com a colisão e cerca de 60 estão hospitalizadas. O premier esteve no local do pior acidente ferroviário da história do país e afirmou que as causas vão ser investigadas. Acabei de voltar do local da tragédia, que ficará para sempre gravada em nossa memória coletiva. Dezenas de nossos concidadãos, a maioria deles jovens, perderam a vida em um acidente horrível sem precedentes em nosso país. Agradeço do fundo do meu coração aos homens e mulheres do Estado, que se mobilizaram desde o primeiro momento. O trem de passageiros, que fazia o trajeto até na Estessalônica, tinha mais de 350 pessoas a bordo e se chocou contra um comboio de carga por volta da meia-noite. Devido à violência do acidente, as locomotivas e vagões dianteiros foram pulverizados e os dois maquinistas morreram instantaneamente. Líderes europeus enviaram condolências ao longo do dia. Gostaria de expressar minhas mais sinceras condolências às vítimas do acidente de trem que aconteceu ontem à noite em Larissa, na Grécia. Um trágico acontecimento que matou mais de 30 pessoas, deixando várias outras feridas. Gostaria de agradecer a todos os socorristas no terreno, médicos que estão fazendo o seu melhor para salvar o maior número possível de pessoas. Nossos pensamentos estão com o povo da Grécia hoje. O governo grego disse que os trens estavam viajando na mesma pista por uma razão ainda desconhecida. O diretor da estação de Larissa, palco do acidente, foi preso acusado de homicídio por negligência. Mas sindicalistas ferroviários sugeriram que o chefe da estação seria um bode expiatório, uma vez que as falhas de segurança da ferrovia são conhecidas há anos. Presta atenção nesta história. Três semanas depois do terremoto, que deixou milhares de mortos na turquia, equipes de resgate encontraram um cachorro entre os escombros de um prédio. O animal foi encaminhado para a associação veterinária, onde recebe os cuidados. Vamos conferir. Um vídeo divulgado pela agência de notícias DHA mostra os socorristas realizando o salvamento do animal, que estava preso entre duas grandes paredes de concreto. Desde o dia 6 de fevereiro, equipes de emergência conseguiram salvar centenas de gatos, cães, coelhos e aves presos em Antáquia, uma das cidades mais afetadas pela tragédia. As histórias de resgate de animais são um bálsamo para os turcos, que enfrentam o maior desastre natural de sua história após o período otomano. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.